E aí pessoal, sou o André Almeida, estou aqui com a Luna. Vem cá, Luna. Luna, aqui em baixo. Ele é uma filhote de pastor de Shetler, não aprendeu ainda os comandos básicos e nós vamos treinar comando senta e eu vou ensinar a vocês como construir a associação do comando e como capturar o comando senta. Vem, Luna. Primeiro, eu vou dar algo que ela goste. Aqui no caso eu tenho um pedaço de bifinho. Ela já quer pegar. Eu vou levantar ele na testa dela. E ela vai fazer. Ela ainda não sabe, tá? Não entende que se eu levantar o prêmio ela precisa sentar para ganhar. Então eu vou construir isso e vou repetir várias vezes. Vem. Se tem cachorro que ainda não foca bem, ela está ouvindo barulho, ela é nova aqui. Então tem uma série de comportamentos que nós precisamos preparar antes de colocar o comando. Vem, Luna. É muita novidade. Luna, vem. Mas ela já sabe que ela é a Luna. Vem. De novo, eu venho aqui na testa dela. Por que na testa? Automaticamente, ela vai ter que levantar o corpo para pegar e a posição fica desconfortável. Então ela senta, consegue olhar para cima. Quando ela senta, a minha mão vai até a boca dela. Tem que ser bem devagar, tá? Se você subir muito, sai do alcance e o cão perde o interesse. Ela é um cão bem tranquilo. Geralmente os cães são mais agitados. Dão um pouco mais de trabalho. Por que pula? Por que quer morder? São melhores até para trabalhar do que o cão assim bem tranquilo. O cachorro não fazer é normal, ele se distrair é normal. A Luna comeu tem pouco tempo, tá? Foi um pouco antes de eu chegar. Então ela está desinteressada pelo prêmio. Quando o cão tem alimentação regrada, dá para a gente usar a própria ração do cão para fazer esse treinamento. Vem cá. Isso. Luna. Quanto barulho lá fora, né? Olha. Eu vou aumentar o prêmio dela. Aí. Muito bem. Ó, que legal. Ela já deitou, tá? Não existe quem ensine um cão a sentar ou quem ensine um cão a deitar. Isso é natural. Eles já fazem. Nós apenas treinamos para que eles façam quando nós damos um comando. Desculpa. Ou em uma situação específica onde ele precisa ficar em tal comportamento. Mas ela já deitou, tá? Isso quer dizer o quê? Que ela está ficando à vontade agora, porém um pouco cansada. Então vai ficar cada vez mais difícil eu criar estímulo para ela, ela ficando desse jeito. Então o que eu vou fazer? Eu vou encerrar agora essa primeira parte do vídeo e tentar daqui a pouco. E esse comando que ela fez sozinha no deita aqui, esse comportamento dela, talvez já seja uma entrada para a próxima aula. Então eu já posso fazer um senta e estimular um deita. Talvez dê certo. Tá bom? Bonita. Obrigado. E aí galera? Estou aqui de novo com a aluna. Com a aula seguinte do treino de como ensinar o senta. Usando aqui um pouquinho de biscoito. Então eu falei para vocês que era só levantar a mão e o cachorro senta, certo? Nós fizemos mais algumas repetições. Eu vou começar a colocar um novo comando para ela hoje, que é o comando VEM. Esse é o VEM. Aí eu vou repetir o comando que ela já está aprendendo. E ganhou. Para que fique mais fácil para ela, o comando VEM é curto, junto com o centro. Eu não preciso ficar andando, rodando. Então, ó, eu mexo o dedo, ela vem, ela ganha. Espera ela acabar de comer, eu levanto a mão. Ela senta. De novo. Vem. Não precisa falar. E de novo, senta. Também não precisa falar o comando senta ainda. Muito bom. Estou falando para vocês, tá? Não é para ela, não. No começo, é sempre importante o cachorro ganhar em todos os acertos, tá? Isso vai manter ele motivado. De novo. Vamos fazer um teste. Pula. Segue. Muito bom. Segue. Vocês viram que ainda não funciona? Ela vai precisar ainda de várias sequências de acontecimentos como esse para fazer a associação do comando. Ó. Segue. E aí, isso aí, galera. E é isso aí, galera Essa é a Luna Ensinando pra vocês hoje Como faz o cachorro sentar Né, Luna? É isso aí, valeu